Olá, ilustríssimos amigos, amigas, seguidores do canal Relíquias Históricas. Vou fazer um vídeo bem rápido, breve e objetivo, claríssimo sobre essa moeda da fortuna de mil réis. Então preste bem atenção. Essas moedas foram cunhadas em 1924, 1925, 1927, 1928. Essas quatro que eu falei são moedas com cunhagem acima de milhões. São moedas que você pode vender em uma MBC. Essas aqui são moedas de MBC. Na verdade, quase todas que estão por aí na mão de lojas de nomes mágicas, de barraca, nas nossas mãos são moedas de MBC ou soberba, flor de cunho, só nos grandes colecionadores. Então essas moedas, o valor dessas moedas de venda, MBC, é entre 10 e 20 reais, certo? A de 24, de 25, de 27 e de 28. Então essas moedas se dividem em dois grupos. O grupo das moedas que foram cunhadas com mais de um milhão de peças, que são moedas mais populares, quase todo mundo tem essas moedas, e as moedas mais raras foram cunhadas em 1929, 1930 e 1931. Então anotem aí a quantidade de tiragem dessas moedas de 1929, 1930 e 1931. Então a de 1929, presta atenção, apenas 83 mil unidades. Anotou? A de 1930, pessoal, apenas 45 mil peças. E a de 1931, 200 mil unidades. Aonde eu quero chegar com isso? Que essas três moedas de 1929, 1930 e 1931, aqui no Brasil tem esse hábito, que as moedas têm que ser vendidas àquilo, moedas antigas, circuladas, ah, bota aquilo. Então você jamais faça isso com essas moedas. Não vai dar nenhuma. Certo? Você tem que pesquisar. Então essas moedas de 29, 30 principalmente e 31, tem que separar essas moedas, pesquisar os valores, porque essa moeda, eu não vou mostrar no catálogo, catálogo é o valor de referência. E eu também tenho o meu valor de referência, que hoje eu tenho autoridade para falar sobre isso. Tenho mais de 12 mil vídeos aí. E não tenho interesse de comprar a moeda de vocês barato e nem prometo comprar por valores que não existem. Então essas moedas de 1929, 30 e 31, preste bem atenção. A de 1931, NBC, tem que ser vendida no mínimo, no mínimo por 100 reais, NBC. Certo? A de 29, pelo menos por 300 reais. E a de 1930, NBC, pessoal. Não é soberba, não. NBC tem que ser vendida no mínimo por baixo 500 reais. Por baixo 500 reais. Então, 500 reais é o preço justo de uma moeda de 1930 com 45 mil unidades. Certo? Vai me vender uma moeda dessa com essa escassez, com essa raridade, por menos de 100 reais uma moeda dessa. Reais de 100 reais, você não vai fazer nada com menos de 100 reais. Certo? Então são moedas cobiçadas por muitos colecionadores. Muita gente está atrás dessas moedas. Os atravessadores são loucos para botar moedas nessas moedas para ganhar dinheiro em cima de você. Então, moedas que tem que valer acima de 500 reais de 1930. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Muito obrigado a todos pela atenção. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.